Hello! Good morning! Como vocês estão, meus amores? Essa é a nossa aula de inglês, English Class, para o infantil 4A e B. Então, estão preparados para a aula de hoje? Mas antes, vamos agradecer ao Papai do Céu. Vamos falar Obrigado, Jesus, em inglês? Vamos lá! Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Isso mesmo! Então, o nosso muito obrigado ao nosso Deus por nos permitir mais um dia e mais uma semana finalizando com a nossa English Class. E hoje vocês também têm aula de recriação, não é uma maravilha? Então, eu espero que vocês estejam bem aí na casinha de vocês. Junto com todos os familiares que moram aí com vocês, tá bom? Então, vamos lá para a nossa English Class? Here we go! Bom, meus amores, eu tenho certeza que vocês já pegaram aí, sabe o quê? Isso mesmo, exatamente! Isso mesmo, exatamente! O nosso English Book. Ok? E agora, vocês vão abri-lo. Open. Em que página, teacher? 34. Ok? Vamos ver o que nós vamos fazer na nossa atividade? Primeiro, vamos acompanhar o comando. Listen. And taste. Vamos ouvir e enfeitar. E olha, quem vai participar da nossa English Class de hoje? Isso mesmo, o Buddy, o nosso amiguinho, friend, lá da capa do English Book. E hoje ele vai falar para vocês qual é o toy favorito dele. Que eu tenho certeza que você também tem toys e você tem um que você gosta mais. Assim como o Buddy. Olha esses dois toys que ele tem. Mas tem um que ele gosta mais. Qual será que ele gosta mais? Será que ele gosta mais do Chetty Bear? Chetty Bear. Ou será que ele gosta mais do Car? Car. Para isso, para descobrimos, nós vamos ouvir uma canção. A canção vai falar de um desses dois toys. Ou do Chetty Bear. Ou do Car. Vocês vão ouvir o nome de um desses dois brinquedos. E então você vai descobrir qual é o favorite toy do Buddy. E aquele que você descobriu, que você ouviu na canção, é que você vai enfeitar no seu livro. Então, vocês estão preparados para ouvir a canção? Here we go! Pay attention! My teddy bear has two eyes, two eyes, two eyes. My teddy bear has two eyes. I love my teddy bear. My teddy bear has two ears, two ears, two ears. My teddy bear has two ears, I love my teddy bear. My teddy bear has two arms, two arms, two arms. My teddy bear has two arms, I love my teddy bear My teddy bear has two legs, two legs, two legs My teddy bear has two legs, I love my teddy bear My teddy bear has four paws, four paws, four paws My teddy bear has four paws, I love my teddy bear I love my teddy bear Isso mesmo! Então vocês descobriram qual é o toy favorite do Buddy? É o teddy bear, pois agora você pode enfeitá-lo, tá certo? Você pode enfeitar com vários materiais que você tem aí na sua casa Pode ser fita colorida, ou papel colorido, ou glitter, cola colorida Várias coisas que você tiver aí na sua casa Vocês podem estar utilizando para enfeitar, deixar ele todo lindo O teddy bear, tá certo meus amores? Conto com vocês, hein? Quero ver essa atividade toda maravilhosa Só o teddy bear é enfeitado, ok? Agora nós vamos para a nossa outra atividade Que é a page 35 Ok? Depois que vocês terminarem de enfeitar o Buddy Vocês vão acompanhar e vão responder a página 35 Vamos ver o que tem nessa atividade Sempre primeiro o comando Story time Hora da historinha E qual será o tema da nossa historinha de hoje? The nation box O que será essa donation box? Vamos dar uma olhadinha na cena E tentar descobrir o que é a donation box Tem aqui A mom E o Denis Ele é filho Da mom Da mamãe Certo? Essa é a mamãe dele E olha o que será que eles estão fazendo, hein? Eles estão Vendo alguns toys Que podem ser doados Toys que o Denis não usa mais E que ele quer passar para outra criança Pois na escola um dia A teacher Falou para eles Sobre a importância das doações E eles organizaram a donation box Isso mesmo Uma donation box Uma caixa de doações Cheia de toys Tá certo? Vamos ouvir essa história? Vocês podem acompanhar essa história No CD de vocês Na faixa 21 Mas a teacher vai contar a história Um pouquinho diferente Tá certo? E a nossa atividade vai ser Para circular Somente os toys Mencionados na história A teacher vai contar a história E no meio da história Vão falar Quatro Nomes de brinquedos Certo? E os brinquedos que a teacher Falar Vai ser os brinquedos Que você vai circular Vocês estão vendo Que tem vários brinquedos Tem a tent O teddy bear Plane Car Robot Robot Doll Dice Ball Puzzle Mas Você só vai circular Quatro Ok? Então vamos para a historinha Para vocês Compreenderem Let's go Então Denis Era Good boy É um good boy Ele é um menino Muito bom Um dia na escola A teacher Conversou Com as crianças Sobre A donation Sobre uma ação Muito importante Vamos ouvir O que ela falou? Hello students Vamos falar Sobre Donation Doações Nós podemos Fazer doações Para ajudar Outras pessoas E hoje O nosso tema De doações Vai ser Toys Isso Brinquedos Quem aí Tem brinquedos Que não usa mais E que pode doar? E imediatamente O Denis Disse que sim Que ele teria Alguns toys Que ele não utiliza mais E vários coleguinhas Também Então eles saíram Muito animados Foram para casa Já para organizar Esses toys Quando Denis Chegou em casa Ele conversou Com a mommy Dele Mommy Hoje na escola A teacher Nos falou Sobre donation Doações E mommy Sabe o que nós vamos doar? O que meu amor? Nós vamos doar Toys Mommy Essa é uma ideia Muito linda Vamos ver Quais são os toys Que você não utiliza mais? Sim mommy Yes Então eles correram Para o bedroom Para o quarto E foram separando Alguns toys Eles separaram A tent A teddy bear A plane Esses foram os três brinquedos Que eles separaram No dia seguinte Lá na school Eles chegaram todos animados Good morning teacher Aqui estão os meus toys Que eu vou doar Então eles foram lá Na donation box E colocaram O último brinquedo Que foi doado Que estava lá na donation box Era o Huzzle A teacher ficou muito feliz E ela agradeceu A todos os coleguinhas Thank you students Goodbye Isso mesmo Então vocês ouviram Os quatro brinquedinhos Que foram doados Que são os que vocês vão circular Ok? A teacher vai recapitular Tent Teddy bear Plane E o puzzle Que está lá dentro Da donation box Ok? Então são esses Que você vai circular E olha só Ainda aprendemos Uma coisa bem legal Doações The nation Quando nós não utilizamos Mais Brinquedos Ou roupas E também alimentos Que nós podemos dar Para pessoas que precisam Nós podemos fazer As doações The nation Igual Nós ouvimos Na historinha de hoje Na historinha de hoje Foram doados Toys E com certeza Vai fazer Outras crianças Felizes Olha só Para brincar Com os toys Não é? Se você não tem Se você não utiliza mais Você pode doar Para outra pessoa E vocês crianças Podem fazer isso Podem aí Conversar com a mamãe Separar Alguns toys Ou roupas Qualquer outra coisa Que vocês não utilizam mais E que queiram doar Para quando passar Esse momento Você fazer Esse gesto E até mesmo agora Com todos os cuidados Usando a máscara O álcool gel Todos os hábitos De higiene Você pode ir até Algum desses lugares Que precisam de doações E doar para essas pessoas Tá certo? Então essa foi A nossa atividade de hoje Foram duas páginas E mais essa reflexão Meus amores A teacher Fica aqui morrendo De saudade Mas sexta-feira que vem Eu volto See you soon Tchau 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 Tchau